1, 2, 3, 4, 1, corte! Vocês que só vigem que lutam vivais, eu quero mais, é que vocês se fodam, moleque? Seu canhão tá na mão e se faz Nos formos joelhos que decide o final Sendo o dedo sem medo do seu julgamento Tá reta, não é a mentira Caiu, até em cem minutos ele era mais um Limbado a privada que você entupiu Então vai, ainda vai, meu irmão Preta, vai, e desfaz o vilão Assim que o mundo nos ofenda sobre falsos reis Cresce sonhando e vendo o grande subidão das suas leis Seu lixo e mudo que só fode, altera sua cabeça Fica assim, esqueça, vai ter sua cara Bom, 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 bom Sempre te hvad, o que você entupiu Eu vou teço, velh, e desfaz o vilão Eles se humilaczam que se sente e se sente em amor Eles que podem ral м Barra seu filho hoje em seu l mountain Eles se humilaczam que se sente, se sente em amor Eles que podem ral M Barra seu filho hoje em seu l fionen Pô! Se o reggae pica na curva, desisto o salto Não pergunte se pode ou não Se o reggae pica na curva, desisto o salto Não pergunte se pode ou não Se o reggae pica na curva, desisto o salto Se o reggae pica na curva, desisto o salto Se o reggae pica na curva, desisto o salto Se o reggae pica na curva, desisto o salto Se inscreva no canal